Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo da evolução do Pokémon GO. E hoje vou-vos trazer aqui um Pokémon muito engraçado, principalmente para as raparigas. É um Pokémon de meninas, não vou dizer que não é de meninos, mas é mais para as meninas que jogam Pokémon GO. Porque é mais um daqueles Pokémons que tem a ver com meninas. Hoje vamos evoluir a Ponita. Como vocês podem ver, aqui a nossa Ponita já tenho três. Como vocês podem ver, eu só vou precisar enviar estas embora, porque é porque eu preciso de dois Candies para poder fundir este Pokémon. Porque também vai ser a minha primeira evolução neste Pokémon. E pronto, ficamos com 50 Candies. Pronto, vou fundir mais um Pokémon para a minha Pokédex. Como vocês podem ver, aqui está ela, a Ponita. Vou só aqui mostrar as informações sobre este Pokémon. Como vocês podem ver. Um cabelinho em chamas. E pronto, principalmente para as meninas, aqui vai um Dulcinho. Vamos ver então a evolução. E a minha primeira evolução para a Ponita. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. E aí está, sim senhora. Mais um para a minha Pokédex. Mas como já vos vou deixar saber, não estou a ver assim muita diferença daqueles Pokémons. Que, apesar de fazer a sua evolução, não modifica praticamente a sua postura do Pokémon. A única diferença que eu vejo aqui é que as chamas só aumentaram de volume. E ganhou aqui o seu Unicórnio, que acho que não tinha. Mas praticamente não modificou muito o Pokémon, como se costuma ver. E deu-me 1.600 CPIs. Muito aquém daquilo que estava à espera. Como podem ver. E pronto, vou só aqui mostrar. Vamos só ver onde é que ele fica na Pokédex. Na minha PokéStore. Ficou aqui. Só, e depois passa a ser a Raspidats. Como vocês podem ver. É ainda só o meu primeiro. E a minha primeira evolução. Espero que as meninas tenham gostado. Deste vídeo. Porque isto é um Pokémon mais para meninas. Sem ofensas, é claro. Mas acho que é um Pokémon que tem mais a ver com as meninas. Do que propriamente com os rapazes. Espero que tenham gostado. Subscrevam-se no meu canal. Tenho muitos mais vídeos. E não se esqueçam de deixar um like. E aí E aí E aí Obrigado.